O Gabinete para os Meios de Comunicação Social é o organismo do Estado que coordena as políticas públicas nesta área. Entre as preocupações deste gabinete estão a acessibilidade e a inclusão da deficiência na agenda mediática. Por isso, criou o Grupo de Reflexão Média e Deficiência, em que o CONSIG também está representado. À volta da mesa, reúne-se pessoas de diferentes quadrantes com a vontade comum de que as questões da deficiência conquistem espaço nos órgãos de comunicação social. O Grupo de Reflexão Média e Deficiência, criado em março de 2011, é constituído por representantes da administração pública, profissionais da comunicação, académicos e pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência enfrentam problemas específicos, designadamente no que diz respeito à acessibilidade aos conteúdos. Também se levantam questões específicas no que diz respeito à imagem que os média passam das pessoas com deficiência. Existem reiteradas queixas por parte dos representantes das pessoas com deficiência de que, por vezes, a imagem que é passada delas é uma imagem estereotipada, cheia de preconceitos, e de que, por essa via, se dificulta a integração das pessoas com deficiência, a inclusão social das pessoas com deficiência. Daí que o lançamento do Grupo surgiu por esta necessidade. Os representantes do Grupo reforçam que os meios de comunicação social são os janelas para o mundo, que não podem ser fechadas às pessoas com deficiência. É por isso o imperativo criar conteúdos acessíveis e garantir a sua recepção. Para que tal aconteça, as pessoas com deficiência não devem esquecer os seus direitos e deveres. Têm a obrigação de participar ativamente, respondendo aos desafios, respondendo aos convites, sendo exigentes, não se satisfazendo com pouco e não se satisfazendo com o menos bom. Temos todos de lutar pelo muito, pela excelência e compete à pessoa com deficiência dizer eu quero isto, porque quem não tem essa deficiência pode não saber o que dar, como dar, quando dar, por que dar e como fazer. Os pontos de vista de quem recebe, oferece e investiga são fundamentais para traçar planos de ação. Alargar a reflexão sobre o tema à sociedade em geral tem sido outra das preocupações do Grupo, que defende que o diálogo é o caminho para encontrar soluções. O ano passado organizamos um colóquio sobre esta temática e este ano em cada uma das reuniões do Grupo estamos a convidar diferentes pessoas destes vários mundos para virem ao Grupo falar sobre aquilo que têm desenvolvido e para vir formular propostas ao Grupo. Também estamos a convidar figuras públicas para, publicamente, para a superunasmo, assumirem as suas incapacidades e as suas limitações. Estamos certos que convidando personalidades, convidando figuras públicas, para assumirem de forma aberta estas suas incapacidades, estamos, no fundo, a transmitir à sociedade esta mensagem de que as limitações são coisas inerentes à condição humana, são inerentes à natureza humana. Do conjunto de iniciativas para este ano, faz também parte um concurso para agências de publicidade para que apresentem propostas de campanhas que promovam a acessibilidade e transmitam uma imagem fiel das pessoas com deficiência. Estão também programadas sessões de esclarecimento e sensibilização em universidades para os estudantes de comunicação social. Pode acompanhar a par e passo o trabalho deste grupo em www.mediadeficiencia.com barra grupo traço de traço reflexão. Estou bem fechando a par e passo a 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 passo a